Como é que ela tá, hein? Ela tá ótima. A gente percebe que ela teve machucados recentes. Mas ela foi muito bem cuidada. Como é que ia parecer uma criança assim no meio dessa mata? Pelo amor de Deus, que eu saiba, a criança não dá em árvore, não é? Muito simples. Tá claro que ela é a criança do acidente do avião. Nós escutamos falar de manhã. Só ela ainda não foi achada. Ele deve ter cuidado dela esse tempo todo, Dori. Só por isso ela não morreu. Aquele maluco, Tainá, impossível. Maluca, você. Quase lixo, um cara bom e indefeso. Ih, Dado, o que você sabe sobre ele? É, Dado, fala, você tá desde ontem escondendo. Vamos falando? Luísa! Luísa! Ô, Lu, tá todo mundo aqui querendo saber quem era aquele homem. Bom, gente. Aquele homem que o Leão chamava de Monstro da Quintinha e que a gente xingou de tudo quanto é nome é o Anjo da Guarda. Ah, filhão da batatinha, Luísa. Vamos aguardar pra esse mundo bandido, tá bom? Eu tava aceitando você dizer que não era mais morto, mas virar anjo, o que é que falta na história? Um duende, eu não sei, um anão? Não, amor, agora. Não é desse tipo de anjo que eu tô falando. Gente, aquele cara feio e assustador, de quem a gente tanto tinha medo, que morava dentro de uma gruta, ele já foi um grande médico. Um grande e famoso pediatra. Com aquelas ois de urubu, Luísa? O médico, Leão, genial, que por um erro ou uma fatalidade, deixou uma criança morrer. Caramba! O cara sofreu muito e ele resolveu se isolar do mundo. Por isso que ele foi morar lá naquela gruta. Ah, não é? Mas, escuta, como é que você sabe disso tudo? Ele me contou. E eu vi fotos e livros também. Não tô perfeito. E foi esse homem que comeu minha comida durante cinco anos. É, Leão. Mas, olha, de monstro ele não tem nada. É, só aparência, né? Mas, gente, o que a gente podia esperar de um homem que tá há mais de cinco anos dentro do mato? O cabelo cresce, a barba cresce, a unha cresce, por isso que ele ficou com essa aparência. Por que ele anda arrastando a perna daquele jeito? Paralise infantil. Ele teve quando criança, por isso que ele resolveu ser pediatra. Mas ele é um cara muito bom, gente. Bom, então tá resolvido. Não existe monstro aqui no rancho e muito menos um ladrão. Graças a Deus, né? Espera aí um minutinho, minutinho. Dúvidas, dúvidas, dúvidas. Veja bem. É, durante anos, o Leão alimentou ele com quentinhos. Ele comia quentinhos e também pegava coisas na dispensa que você falou. E agora ele pegou as nossas coisas. Me explique isso. Pra quê? Pra salvar a criança da morte, gente. Ele tinha que alimentar e aquecer a criancinha que ele achou do desastre do avião. E eu acho que ninguém aqui vai jogar ele por isso. É, ele... De qualquer forma, ele só começou a atacar depois que uns e outros comeram a quentinha dele. Que ele podia agora estar alimentando a criancinha. que o ladrão foi roubado. A gente pode questionar os meios do cara. Mas o filho dele foi nobre. Ele se arriscou pra cuidar dessa menininha e conseguiu salvar a vida dela. Poxa, mas o homem tão maravilhoso assim não podia viver isolado, Luísa. É, Tainá, mas que... Depois que ele deixou uma criança morrer nas mãos dele, ele se sentiu tão monstruoso, gente, que ele não conseguiu conviver com as pessoas. Mal sabia que existem pessoas que não são indignas pra conviver com ele. Bonito isso, Luísa. Obrigada, Edal. E desculpa, mas... Eu não li nenhum livro, não. Eu senti. Aqui dentro. Bem lá no fundo. E isso, nem você e nem ninguém pode proibir. O que é que deu, né? Ah, não, já vi. Já vi que os mistérios aqui do rancho não foram resolvidos nem explicados. Ai, meu Deus do céu. E agora o que a gente vai fazer com essa coisa linda? Você pode tentar entrar em montado com os parentes dos pais falecidos. Quem sabe? Quem sabe ela volta logo, logo pra casa, né, Luísa? Não, 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 não. Por enquanto a menina pode ficar na minha casa. Não, não, não. Não, não, não. O Leon pode cuidar dela. Ai, gente, eu queria dar meu sim pra ela que ela não ficava mais sozinha. Ah, o mundo infantil é lindo, né? Então, aquele homem era o meu ex-monstro da quentinha. Mas tudo vale a pena pra ver esse rostinho bonito. Tchau.